Olá, todos vocês que têm procurado aprender um instrumento aqui na Corporação Musical Mamed Campos, através desse projeto Aprenda a Tocar, para você tocar um instrumento que você deseja, eu vou mostrar vários, dentre aqueles que nós temos aqui, você não pode faltar, o instrumento que nós tivemos aqui nós podemos emprestar para você usar aqui.